Olá amiguinhos, aqui quem fala é o dia do canal Encanador Chapado e eu tô aqui pra vocês agora no modo carreira pra final da Copa dos Campeões da Champions League aqui contra o Milan, vamos direto pra ela aí, ontem vocês viram eu ganhando título lá em cima do Real Madrid, 2x1 a partida bem disputada da Copa do Rei lá né, e agora a gente vai aqui pra Copa dos Campeões, essa sim, ó o pato ainda tá aqui no Milan, vamos jogar aqui, vamos jogar com o uniforme preto, vamos jogar com o uniforme preto, vamos jogar com o uniforme preto e horroroso aqui, mas vamos jogar com ele, pra não confundir os times né, vamos aqui, gerenciamento do time, do time, 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 o Santos tá machucado ainda, vamos lá, James Rodrigues, tá beleza, todo mundo descansado, vamos pro pau, vamos pro pau, vamos ver, Amélia bate a Serbis, Zezim, Didac, Nocerino, Montolivo, não consegui ler o resto, Neymar vai bater um pênalti, ó lá hein, no ângulo, pim, mil pontos e aí pessoal, vamos ver só a escalação do Milan, rapidinho, Notirino, Boateng, Montolivo, Emanuelson, El Charal e Alexandre Pato, El Charal é o destaque, como vocês podem ver ali né, vamos ver jogando no 4, 4 de novo, mesma coisa do Real Madrid cara, 4, 2, 3, 1, esses times apelões aí, do Milan tá bem legal, vamos lá então, final da Champions né rapaziada, não é pouca merda, não é pouca merda, e olha lá, Boateng, lançamento final, vamos ver se é o Charal aí, vamos ver se é o Charal aí, a gente ganhou do Real, a gente pode ganhar do Milan também né, o time, vejo por que não, vai Valdez, é tu, olha ele o susto, nossa, o que que foi isso, nossa, nossa, o que que é, isso, vai goleiro lá, pinista ali, isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, fomos campeões, semana passada, fomos campeões S, Messi, Messi, chave, vai Neymar, nossa, vai Neymar, agora vou puxar, tá dividindo o equipe falando o nome errado, Messi, 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 nossa, fechou, olha, fechou 15 nego ali velho, estuprar o Messi, quem é esses, tem que jogar em cima desses jogadores que eu não conheço né, olha só, ele já tocou errado, já viu né, o cara tá, tá apavorado, Olha o James, olha o James fazendo graça, olha o James fazendo graça, e nesta, nossa, não saiu como eu esperava, rapaziada, me desculpa, acabou isso, que bosta, tiro errado, piquê, 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 nossa, ai meu Deus, vamos lá, Ai fudeu, ai fudeu, ai fudeu, que jogadinha, foi nada, não foi nada, juiz, Ai, juiz, rainha dos pênaltis inexistentes, vamos lá, pato pra cobrança, bateu, defendeu, Valdez, velho, eu tô uma máquina de defender pênaltis, meu Deus do céu, acho que já faz uns 5 pênaltis que eu não tomo hein, Olha só, você aí que é um fã mais, é, assíduo do canal, me diga aí, há quantos pênaltis eu não tomo aí, eu acho que no último vídeo eu defendi 2 pênaltis, se não me engano, É, no último vídeo não, perdão, no penúltimo vídeo aí, defendi 2 pênaltis, né, naqueles 2 jogos que eu joguei com os times reservas lá, né, E pelo amor de Deus, mais um defendido aqui, agora desfaz pelo Valdez, né, os outros foram com o Leno, Ai, 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 eu tô uma máquina de defender pênaltis, boa, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, a missão não vem já, na moral boa, porque defender pênaltis é um agulho foda, né, não vem ninguém, cara, não vem ninguém pra jogar comigo, tem que tocar pra trás, Aparecia alguém, vem nem mais, aparece aqui nem mais, isso, olha lá, não aparece ninguém, ele fica tocando a bola aqui, isso, olha o que toca, Não, pra trás, eu tô mirando pra trás, velho, por que eu ia tocar ali, caralho, Boa tem de cu é rola, vamos lá, boa, boa, Ai, 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 que raiva Vai piquei, isso, vai que o pato é tipo o Wellington nesse chifre aqui, hein, É meio roubado, temos que ter um cuidadinho Vamos lá, para James, 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 James West Belo cortinho, belo cortinho Tocou pro Messi Ajeitou pra perna esquerda, desceu, cacete, é gol Messi Tá lá dentro Torcida vai ao delírio Isso, isso aí Vamos lá, Messi, belo gol O zagueiro também, né Que que é isso Que que é isso, parece eu marcando Mas aquele gol é um tonto Alexandre Pênis Vamos lá Boa, Frabergas Não Boa, Jordi Alba O cortou tá bom Ai, é, é bela bola Deixa eu fazer falta não Ah, meu Deus Ah, foi nada Ah, o juiz das faltas Meu Deus O que é foda Pensei em bate e falta pra caralho Ah, só o que eu falei Nossa, mas bateu igual Meu Deus Nem sei o que que eu vou comparar Com o cara que o cara bateu Foi tremendamente horrível Messi Olha o toque do Messi Olha o toque do Messi Ele não é um garoto genial Olha lá o James James Rodrigues Isso Vamos cadenciar a bola que a gente fez antes Saiu o gol É isso aí, ó Paciência pra rodar a bola Isso aí, ó Paciência pra rodar a bola Tocou bem a bola Boa Fabregas entrou Desceu o cacete O que é isso? Iniesta Caraca, mano Como é que pode? Alexandre Pato Nossa senhora FIFA Nossa, não Eu fiz cagada Me help me Help me Boa Piquei Boa, garoto Isso Isso Já toca rápido Já toca rápido Já toca rápido Toque mevoi Como diz o Galvão Toque mevoi Toque mevoi Ai, meu Deus Opa Opa Quem viu isso? Quem viu isso? O time toca a bola Procura uma brecha na defesa Neymar Nossa, que toque, Neymar Olha lá, olha lá Ai, ai, ai Vocês viram o toque? Neymar é foda Até quando ele não quer fazer as paradas As paradas saem certas Vem a bate, Borisov Chupa Que jogo de alba, mano Muito melhor que você, tá ligado? Ju Passe perfeito Boa, Neymar A melhor opção parece É pelo meio, hein Nossa, meu também Ficou retardado, né? Quero drivar Igual criança Montolivo Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Vamos lá Vamos lá Olha essa bola Olha essa bola, mano Caraca Sorte com o meu Deus É bom, né? Bom goleiro Uf Primeiro tempo Acabou Metade do jogo Já foi 1x0 Defesa de pênalti Olha lá Ele defendeu Jogo parelho, hein? Olha aí Estou com mais posse de bola Mas Jogo bem parelho, realmente Vamos lá Vamos lá Vamos só fazer graça aqui Para a gente perder um tempinho Quanto o PC vale, né? Porque o PC não Não pagou pelo jogo, né? Vamos lá Vamos lá Vamos pro ataque A gente tem que fazer mais gol Olha lá a bola no Neymar Olha lá a bola no Neymar Ah, foi fraca a chave Não falei Devia ter feito com Eu tentei fazer com o triângulo aqui Com o Y Devia ter feito com O botão de cruzamento Isso aí, Fábrias Ah, vai Ufa Ufa Jesus Caraca Eu já ia xingar o FIFA Agora eu tenho que agradecer Muito obrigado, FIFA Muito obrigado Viu, moço? Caraca Meu coração Jesus Olha o Eniesta Olha que lançamento Chave ainda tá com ela, hein? Olha o Chave Chave dona Uh Valeu, Chave Valeu, valeu, valeu Vamos lá Amélia Nome de mulher Bateu Olha lá o empurrão, né? E o FIFA não controla isso, né? Pode empurrar Futebol Pode empurrar Bola da mão nas costas Empurrar Messi Não é falta não Boa, 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 boa Olha lá Olha lá Olha lá Por que que não trocou de jogador? Por que que não trocou de jogador? Eu toquei a bola claramente pro Chave Olha lá como a Chave tá indo E a bola ficou Ficou travado no Messi Essa porra desse pinteiro Ai, ai, ai Que ódio Não ia dar impedimento Porque eu não ia correr com o Messi na bola Caraca, a bola ia chegar bonitinha ali no Chave Que inferno Jogo maldito Olha o Messi Olha o Messi Ah Tá muito reto Deve ter virado um pouquinho mais pra bater Vai se ler, vai se ler Vamos lá, vamos lá Estamos bem, estamos bem Não corremos muitos riscos Só o Piquet levantou a perna Mas deve ter dado uma dor na virilha Olha a bola do Neymar Olha a classe Do garoto Olha a classe também do Chave Olha, aqui é Chave Dona Olha o cruzamento do Chave Ush Sorte que o zagueiro foi bem Bateram no Olha lá de novo Corre, corre Daniel Ah, falta onde, mano? Eu nem tava segurando o botão de De dar aquele combate, velho Só corri Olha só que suruba Marota Que deu na área Corri errado Boa, Neymar Boa, Neymar Vai, James Rodrigues Caraca, esse didá Que é rápido, hein Quero ver depois Ó Essa mãozinha Essa mãozinha Ai Ai, ai Que raiva Foda, cara Quando o zagueiro Começa a botar essa mãozinha O teu jogador Começa a jogar igual merda A bola sai voando Ah, bosta Vamos lá Iniesta Fuxado Neymar Neymar já triplou aqui, hein Ó o Neymar Ai, ai, ai Neymar Essa era pra fazer, Neymar Caraca Essa foi por pouco, hein Jogadaça do Neymar Ó lá Ó lá Tão ganhando tudo na cabeça E caiu um zagueiro no chão Ei, beleza Ei, beleza É no jogo um, no jogo outro Que maravilha Ligamento colateral médio What the fuck is that? Não faço a mínima ideia do que seja isso Não, vamos só fazer essa, né No 69 Acho que dá pra gente mudar o game também Vamos mudar todo mundo já Botar o Télio aqui No lugar, putz De quem que eu vou botar? Vamos botar o lugar do Iniesta Vamos botar o Télio aqui no meio Vamos ver se dá certo E o Eriksen aqui Não Vamos botar o Busquets Beleza Vamos lá Vamos lá Ó o Neymar 100% do espaço, hein Tá jogando muito Neymar Júnior Garoto Vamos lá Valeu, Cabu Valeu, Cabu Você fez uma ótima jogada ali no final E agora, né Olha que cagada, né Isso Muito Isso é muito justo no futebol, né Essa bola ao chão aí Ai, ai Os caras tem que mudar a regra Tem que falar, ó O cara tem que pegar a bola ali Da onde tava, tá ligado Da onde tava Dominou ali Foda-se Alguém tirou uma foto Da posição dos jogadores Boa, boa, boa James Mas perdeu Ai, ai, ai Isso Ai, ai, ai Foi bem o zagueiro Nossa, esses caras do Milan parece que eles não tem um passe muito bom Olha o charge Olha o charge Olha lá, hein Só porque eu falei, eles vão tocar igual um retardado agora Sorte que é o Montolivo Lento igual uma piroca E, ó Falta de novo Falta onde? Falta onde, velho? Ai, que bosta Que bosta Não, não, não Vai para lá, não, não Xavi Vai, suluba Isso Tira aí Olha lá, Neymar Olha lá, Neymar Só pra você Só corre Vai, Neymar Vai, Neymar Vai, Neymar Dá o drible, Neymar Eu apertei os botões pra você fazer o drible, Neymar Não precisa soltar a viradinha, Neymar Dá o drible Olha o Jordi Alba Olha o Jordi Alba, mítico Mara que batral Olha o cara, entra já No plástico Fez as plásticas Vamos lá, James Vai, Messi Vai, Messi Essa bola não vai sair Oh, 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 oh Isso não é falta, juiz? Ai, meu Deus Jesus, velho Olha só Esse FIFA Oh, oh, oh Oh, oh Não, Mike Bartra Boleiro Boa bola Oh, oh, oh Aquilo ali é falta também, cara O cara Você viu como é que o cara chegou? Igual um cavalo Não Foda, né? Você corre pra acompanhar a bola E o cara continua correndo Normal pra dominar a bola Essa bola quer sair Para a mente Boa, boa, Neymar Opa Ah, até que enfim Vamos lá, vamos lá Vai, ó O jogo não trocou de jogador de novo O Neymar Ganhamos escanteio Tá bom Finalzinho do jogo Ó, vai entrar o Padine Padine Vamos aqui, né? Vamos ser esperto, né, rapaziada? Vamos enrolar Vamos enrolar Vamos enrolar Toca essa bola O juiz não quer dar falta Isso, nesse Vão tocando, vão tocando Não tá impedido, nem vem Isso Toca Vai, vai, vai Isso, eu posso sair Deixa eu passar em torno Nossa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Télio Neymar, tá faltando o gol teu, hein Opa Opa Ó lá, ó o gol Ó o gol Puta merda Vai, vai, vai Ai Acabou, hein Acabou, hein, juiz Acabou, juiz Pi Vitória Campeões da Copa dos Campeões, mano Campeões da Champions League Chupa, ó Mesma animação do outro vídeo Opa, aí Enfia a mão na cara de novo Isso aí É uma maravilha Ninguém quer saber de nada É uma animação pronta Os caras enfiam a mão na cara Ninguém testa nada Que maravilha E aí, né Porra Beleza Aqui Mais uma vez campeões E dessa vez até com facilidade, né Convenhamos Foi um jogo mais tranquilo que contra o Real Madrid O Real Madrid deu mais trabalho Apesar de ter ficado nesse 1x0, né A bola não entrava, cara Eu chutava A bola ia pra fora Chutava A bola batia na trave Eu chutava O goleiro defendia Tava complicado Mas conseguimos a vitória 1x0 aqui Copa dos Campeões Também é nossa Então saímos aí do Barcelona Com dois títulos Maravilhosos aqui Tá, rapaziada E agora Eu vou aproveitar Vamos deixar passar E depois eu começo a falar Mas vamos lá Bela vitória Vamos passar aqui Olha lá James Rodrigues Foi com a melhor nota 8,2 Ganhou o homem da partida Ele não fez o gol Mas ele deve ter feito assistência Provavelmente É isso aí Ele não teve nada melhor também do resto Eu não entendi porque ele foi o melhor em campo Mas beleza Ai, 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 ai Beleza Conseguimos aqui Vitória bonita Campeão de novo Vai ser também nessa tabela Real Madrid caiu pro Benfica Olhem lá Olhem lá Benfica Parabéns Benfica Foda você Você é foda Time foda Meus viewers portugueses aí Parabéns E olha lá O Cabu machucou O que? O ligamento colateral A gente já viu Ligamento colateral Ganhamos 8 milhões aí Por sermos campeões Da Copa dos Campeões Boa grana aí E o período de empréstimo De Keystone Para o Coritiba Terminou Ele já voltou Estar em sua disposição No elenco Olha só o que é isso Ótima adição ao nosso elenco Pelo amor de Deus É óbvio É óbvio Bem rapaziada Então por hoje era isso Esse aqui foi o final Desse modo carreira Com o Barcelona Agora vai começar Aquele outro lá Que vocês estão votando Para ver qual time Eu devo começar E no próximo vídeo Do modo carreira Já vai ser um vídeo Daquele novo modo carreira Certo? Se você não votou ainda Vai lá Vote lá Nos comentários lá Do vídeo que eu postei Ontem Ontem Eu não sei que dia Que vai ao ar Esse vídeo aqui Mas aquele lá Já vai ter ido ao ar Quando ele seguir sair Certo? Então vai lá Vote Acabou esse modo carreira Com o Barcelona Vamos começar outra jornada Agora Num campeonato Bem mais difícil Bem mais complicado Bem mais pegado Bem mais legal Então era isso Rapaziada Não se esqueçam De deixar aquele joinha Aquele favorito maroto Para me ajudar Na divulgação do vídeo Um abraço para todo mundo E até mais Tchau 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 Tchau